O terreno onde será construído o KPC, Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, está abandonado. As famílias sem teto saíram do local, mas deixaram para trás um cenário de terra arrasada. Moradores do bairro estão revoltados e chamaram a TV Tarobá para mostrar a situação. O cenário é de guerra. Alguns barracos nem chegaram a ser desmontados. Outros foram queimados. Sofás, colchões, roupas, calçados, pedaços de móveis, lonas, brinquedos. Tem resto de tudo por aqui. A impressão que dá é que as famílias que moravam aqui tiveram que sair às pressas. O morador deste barraco não teve nem tempo de levar a cama, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Este é o terreno da KPC, que foi ocupado no dia 1º de maio, Mas, por conta de uma reintegração de fósseis, os ocupantes foram obrigados a deixar o local. A desocupação aconteceu no dia 23 de dezembro e foi assim que o lugar ficou, depois que as 70 famílias saíram daqui. Os moradores da região estão revoltados com a situação. Eles abandonaram tudo e largaram o lixo. O lixo, primeiro, está criando dengue. Segundo, estão tocando fogo. Já foi chamado duas vezes o bombeiro, que fogo pegando e subindo para tudo quanto é lado, tanto é que as copas das árvores estão queimadas. O perigo da dengue, de fato, pode ser visto a cada passo. Com as últimas chuvas, há muita água acumulada, em tampas, vasos e lonas. Mas não é só isso. Inversão de valores. Quem paga imposto não tem direito. Quem não paga tem todo o direito. Se eu deixar na porta da minha casa um entulho e não for retirado, eu vou ser multado. Agora, quem deixa o lixo exposto aqui não é responsabilizado. Além do perigo, da sujeira, do descaso e da paisagem, essa situação aqui tem outro agravante. É que ali em cima funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Jorge Abusaf, que atende 99 crianças. Eles reclamam, tipo, o pernelongo está mordendo. Mas está direto, tem um monte de pernelongo ali. No começo, todos se ajudavam aqui. Eles eram, assim, solidários um com o outro. Agora, depois, foi cada um por si. Eles foram saindo e foram deixando isso aqui. Tsunami ficou. Tsunami ficou. Uma bomba, né? Estourou aqui a bomba toda. Na manhã desta sexta-feira, dois agentes da CMTU vistoriaram o local. O mínimo que tem que fazer é isso, né? É o mínimo. E penalizar, que eu estou dizendo, quem fez isso. Porque uma vez que invadiram, tudo bem. Estão fazendo uma reivindicação de posse. É direito. O problema é largar toda a bagunça para os outros. Ninguém é obrigado a ficar com a bagunça dos outros. E vamos continuar com esse assunto com a repórter Larissa Trevisan. Para saber o seguinte, Larissa, boa tarde para você. Para onde é que foram essas famílias que estavam ali alojadas? Muito boa tarde, Patrícia. Fernando, boa tarde a todos. Olha, a gente conversou com os moradores ali, como vocês puderam acompanhar na reportagem. E muitos desses moradores do bairro ali disseram que alguns dos ocupantes, por incrível que pareça, voltaram para suas próprias residências. Mas também na rua de baixo ali tem outro terreno que já estava ocupado. Muitos moradores saíram de uma ocupação e só atravessaram a rua, construíram, ergueram os seus barracos ali embaixo, do outro lado da rua. Mas muita gente também acabou indo para o Jardim Kobayashi. A maior parte desses ocupantes aí do jardim, desse terreno da KPC foi para o Jardim Kobayashi. E a outra coisa mais importante aí que vai trazer um alívio para os moradores e até para as crianças desse semeio aí que fica ali em cima, é que a KPC vai começar hoje a retirada desses restos que estão ali, muita madeira, telha, resto de tudo. Tem tanque de lavar, garrafa, lixo, roupa, é muita coisa. A CMTU esteve no local, como a gente mostrou, mas como o terreno é particular, isso não é de responsabilidade da CMTU. Por isso, a KPC entrou também no jogo e vai começar a retirada desses materiais na tarde de hoje, a partir das duas horas. E aí cabe agora à Prefeitura assentar essas famílias para que situações como essa que a gente acabou de ver não se repitam em Londrina. Larissa Trevisan. Ok, Larissa, obrigado pelas informações, só aqui mesmo, né? Isso porque a cidade está num alerta epidemiológico de dengue.